Vamos ver como é que meus meninos é ciumento? Vou sentar aqui, mas vai brigar que ele vem no meu colo, ó. Gente, vixi, 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 vixi. Ciumento, ó. Calma, gente. Calma, gente. Calma. Aí, a briga pra vim do colo. Ó, não quero briga, gente. Ai, tem briga. Lara, não briga. Tem quadro pra todo mundo. Tem quadro pra todo mundo. Sem briga, sem briga, quadro pra todo mundo. Tem quadro pra você também, queijo. Não briga nenhuma. Não briga nenhuma. Sem briga, sem briga. Sem briga. Ah, foi pra todo mundo. Ai, 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 ai. Sem briga, vai, galera. Não, não briga. O que que você quer? Cole? Cole, meu filho Cole, meu filho Cole, meu filho Cole, calinho Ai, ai, tá mordendo ele Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai O que que é isso, gente? Sem briga Sem briga Você é seu irmão Cole, meu filho Cole, meu filho Cole, meu filho Cole, meu filho Sem briga Você é seu irmão Cole, meu filho riqueza Parte de ciúmes Parte de ciúmes, arrequeza Desce a Lara aqui Olha o ciúmes da arrequeza Parte de ciúmes, arrequeza Vivi, você tem que ver o ciúme deles Vem cá, meu filho Vem cá, meu Vivi Aqui, ó, tô dando carinho, Todd Vem cá, riqueza, meu filho Olha, mas que é ciumeira, gente Ciumeira, é esse, gente Tá um mordendo o outro com ciúme De cola É cola, gente, pra todo mundo, né, meu filho? Sem bica Sem briga, sem briga, por causa de cola Pode brigar por causa de cola Eu tô abraçando os três, ó, pra parar Agora vai ser os quatro, ó Não briga Olha, olha, eles disputam pelo colo Se deixar a morte até a gente Tem dois casalzinhos agora Ai, ai, lá, lá Na marda minha mão Ai, mano Ai, mano Ai, quem não tá pegando? Ai, mano, mano Ai, não é correto, se é malino Ai, gente, é Todd É Todd Mas que que é isso, gente? Que briga é essa, gente? Não briga, assim Ai, ai, ai Tá brigando com o seu pai Tchau, dá tchau Tchau Mani Maria Mani Maria Tchau.